A Rastão de Ofertas Eletromateus, 3 dias de grandes promoções. Nesta segunda, terça e quarta dias, 7, 8 e 9 de janeiro. Preços jamais vistos e ofertas imperdíveis. A melhor oportunidade para começar o ano economizando de verdade. A Rastão de Ofertas Eletromateus, um verdadeiro show de preços baixos para você fazer a maior economia em 3 dias. 7, 8 e 9 de janeiro. A Rastão de Ofertas Eletromateus, tudo para fazer você feliz. A Rastão de Ofertas Eletromateus, tudo para fazer você feliz.